A região metropolitana ganhou hoje uma nova estrada, ligando os municípios de Portão e Capela de Santana. Em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre, foi inaugurada uma rodovia que vai ajudar no escoamento da produção de hortifruti grangeiros. A transa soriana foi pavimentada numa parceria entre Estado e município. É um elemento de combate à desigualdade regional, porque desbloqueia o desenvolvimento, facilita o trânsito das pessoas, que combinado com outros programas, eleva a renda da região, mobiliza recursos e qualifica, portanto, a vida de toda a comunidade. A rodovia tem 8,5 km de extensão e liga Nova Santa Rita aos municípios de Portão e Capela de Santana. O investimento é de 4,5 milhões de reais. É uma obra que nós utilizamos para o escoamento da produção, da plantação de melão, hortifruti grangeiro, verduras e legumes são plantados nessa região, arroz também. Então, e sem contar que liga o município nosso a Portão e Capela. Então, ele alivia a 116 e ou as pessoas estão começando a andar pela 4,4,8 agora e vão pela transa soriana. Também foi assinado o convênio de adesão do município ao programa RS na Paz. Entregues dois cheques do microcrédito e uma van para o transporte de pessoas com deficiência, através da consulta popular. No final, o aluno Paulo Viegas, da escola pública Alfredo Amorim, lê uma mensagem de agradecimento. Hoje temos asfalto em frente à nossa escola e nossos pais se locomovem de casa para o trabalho com muita facilidade. Obrigado, governador, pela transa soriana. Apesar do feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira, é normal o movimento na rodoviária de Porto Alegre. Mesmo assim, o terminal vai disponibilizar até 100 horários extras. Um feriado de outono para descansar fora do agito de uma cidade-sede da Copa. Aproveitar e ficar lá até domingo, lá na casa da minha cunhada, que tem um sítio lá em terra da areia. Regina aproveita para rever a família no litoral. Geralmente eu vou de 15 em 15 dias, vou aproveitar o feriado para ir para lá. Por enquanto, o movimento está assim, como o de um dia normal. Mas, se houver aumento pela procura de passagens, a estação da capital está preparada. Principalmente na quinta e sexta-feira, que o pessoal que trabalha aqui na capital e vão retornar para as suas casas no interior do estado, nós estamos esperando colocar alguns horários extras, em torno de 50 a 100 horários, acrescentando aqueles 600 horários diários que saem aqui do terminal rodoviário, para ver se a demanda vai comportar esses números extras. E a Trens Urb informou que o intervalo entre os trens nesta quinta-feira vai seguir a grade horária de domingos e feriados. As composições vão sair de 15 em 15 minutos ao longo do dia, em ambos os sentidos. No final da noite, a frequência aumenta para 16 minutos no sentido Novo Hamburgo e 18 minutos no sentido Mercado. E veja depois do intervalo. A festa dos torcedores holandeses e australianos após o jogo pela Copa do Mundo em Porto Alegre.